Dezenas de ambulâncias com os restos mortais das vítimas do naufrágio ocorrido ao largo da Síria circularam na noite de sexta-feira pelas ruas de Trípoli, no Líbano. Entre as vítimas contaram-se palestinianos, sírios e libaneses, todos eles com a esperança de chegarem à ilha de Chipre. Trata-se da maior tragédia envolvendo uma embarcação com migrantes a partir do Líbano. A eterna crise palestiniana, a situação na Síria e o desespero dos libaneses que não vêem fim à vista para a crise que o país atravessa leva muitos a arriscar em uma viagem com consequências potencialmente fatais. Este familiar de uma das vítimas afirma que as coisas chegaram a um ponto que as pessoas preferem morrer no mar e as viagens vão continuar a acontecer, diz ele. Este familiar de outra das vítimas afirma que não há meios de subsistência, não há trabalho, não há futuro. Todos eles sentem-se encurralados, diz ele. Alguns dos migrantes cerca de 20 sobreviveram e estão a ser tratados na Síria. Amém! Amém!